Luan Santana é considerado o melhor cantor do ano pelo Domingão do Faustão, mas não é, né? E o Gustavo Lima respondeu, mandou uma indireta, o Andressa Suíta também respondeu, parou a internet. Roda a vinheta aí! Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e eu sei mil com quem quiser, eu aposto... Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, antes de começar o vídeo, ó, já dá 2 mil likes pelo Gustavo Lima, porque ele sim é o melhor cantor do ano, já não é de hoje, tá? Se inscreva no canal também, se você não for inscrito, a gente vai bater a meta aí de 120 mil inscritos até o final do ano, e segue a gente lá no Instagram. Bom, galera, o que aconteceu é o seguinte, vocês sabem que todo ano acontece o prêmio Os Melhores do Ano, né? Do Domingão do Faustão, e lá estava a votação entre o melhor cantor do ano, entre Luan Santana Ferruge e Gustavo Lima. Entre os três de olho fechado, você já sabe quem ganharia, não é verdade? Pois é, no final das contas, quem ganhou foi o Luan Santana, e causou um bufafá aí, rapaziada. Bom, galera, eu vou colocar aqui o que o Gustavo Lima e a esposa dele colocaram na internet, respondendo aí o Domingão do Faustão, após, né, o Luan Santana ser mais uma vez considerado o melhor cantor do ano. Bom, o Gustavo Lima colocou bem assim, ó, meu valioso prêmio sempre será isso. Pessoas, obrigado por tudo e a todos, sou seu embaixador, bebê. Passando aqui pra agradecer a todos os fãs, a todas as pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo pra poder votar nos melhores do Ano do Faustão, tá? Obrigado por todo o empenho, a tudo que vocês, fãs, sempre é um momento muito importante, um momento muito feliz na minha carreira, e só de ser indicado nessa categoria aí, eu já me sinto privilegiado, de verdade. Obrigado a todo mundo que tirou um tempinho aí, tá? pra votar, e o embaixador segue. Agora veja a parte que a Andressa Suíta colocou aí com o filho, debochando sobre o resultado do prêmio, né, rapaziada? Vê o trecho aí. Vamos torcer pro papai? Vamos torcer, vamos torcer. O Gabriel está chateado nesse momento. Samuel chorou, não curtiu. Papai, mas você é campeão da gente. Ainda não me chame de meu nego. Aí, entende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem a... 100 mil com quem quiser eu aposto. Se lá bater o dedo eu volto. Da garrafa pra mamadeira. Da balada pra... Entendeu? Mas a gente vai cantar do papai, filho. O outro sucesso dele, de um DVD só. Vamos cantar. Aceita. O que adianta? Amanhã. Bom, galera, o prêmio Melhores do Ano do Faustão, a gente tem que entender que é através de votação. Então vocês sabem, onde o Luan Santana entra, ele vai vencer. Porque os fãs madrugam. Os fãs do Luan Santana madrugam pro Luan ganhar. E ele ganha todo. Pode ser naquele prêmio Nicky, pode ser o prêmio aqui da esquina, pode ser o prêmio do Gutec dali. Não adianta, o Luan Santana vai ganhar todos. Mas será que isso é justo, galera? Porque se você parar pra pensar, o Gustavo Lima amassou o Luan Santana esse ano, como outros anos. Não só na garganta, mas sim a representatividade que o Gustavo Lima tem como cantor, né? Então, galera, acabou dividindo muitas opiniões. Muita gente começou a atacar o Luan Santana, mas a culpa não é do Luan Santana, né? A culpa não tem nem culpa. E sim é o sistema que o Domingo do Faustão utiliza pra premiar os melhores do ano, né? Que é através de votação, galera. E falaram aí que manipularam, ou não sei o que, blá, 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 blá. Não, manipularam, galera. Porque o Luan Santana, onde ele entra, ele vai vencer. Porque querendo ou não, ele tem o maior fã clube do Brasil, não é verdade? Aí na postagem lá do Gustavo, eu vou colocar alguns comentários aqui que o pessoal colocou, né? Alguns atacando o Luan, outros atacando o Domingo do Faustão. Ó, essa daqui, ó, a Nilma Kindler. Marmelada mesmo, só porque Luan é contratado a Globo. Não é por conta disso, né, galera? Mil vezes Gustavo Lima. Amo! Lari Ribeiro. Quem é Luan Santana na fila do pão? Respeita o embaixador de Globo. Rayane Neves. Embaixador, tu é tipo Messi. Não precisa de prêmio pra provar que é o melhor do mundo, né? Que é o melhor do Brasil, no caso. Outra, fiquei chocada quando o Luan Santana foi indicado. Não desmerecendo, mas esse ano não foi dele. Foi mais puxa-saco da Globo e fiquei ainda mais chocada quando ele ganhou. Esse ano foi total você, Gustavo Lima. Então é isso, galera. Vou colocar aqui também uma postagem que o Cuiabano Lima postou e tá gerando muita repercussão aí na internet, no meio sertanejo. Ele colocou ali a sua indignação, né, através do prêmio. Não em cima do Luan, né? Em cima do Domingão do Faustão. Como é realizado esse sistema de votação e tudo mais. Vou colocar só um trechinho aqui. Qualquer coisa, você vai lá no perfil dele e vê o vídeo completo. Alô, amigos. Eu queria dizer o seguinte. O que acontece em relação ao Domingão do Faustão, ao prêmio Melhores do Ano, e não condizer com a realidade dos artistas no Brasil? Com todo o respeito que nós temos pelo nosso amigo, nosso colega Luan Santana, esse grande artista, esse grande talento, já recebeu 10 prêmios. A gente sabe do talento dele. Mas agora, o Gustavo Lima não receber, no ano de 2018, que ele ganhou tudo, que ele fez tudo. Fez o DVD Embaixador, todas as músicas estouradas, todos os sucessos nos streams. A maior visualização de vídeos, shows esgotados, o projeto Boteco, Embaixador de Barretos por duas vezes, gravando DVD. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, de verdade. Eu não consigo entender de onde ele não ganhou o melhor do ano, esse ano, no Faustão. E eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. Dentro do contexto, o Luan Santana é um grande artista. É um grande parceiro. Todo mundo gosta dele. A gente tem o maior respeito pelos fã-clubes do Luan Santana, pelos fãs do Luan. Mas eu venho aqui também querer mostrar uma realidade do que a televisão, às vezes, agrega e quer mostrar, mas não condiz com a realidade do dia a dia dos shows. O Gustavo faz, em média, praticamente 30 shows por mês, todos esgotados, levando uma média de público incrível, ovacionado. Um cara que está em uma fase de carreira amadurecida, com grandes canções, músicas na boca do povo, um novo DVD já na boca do povo. Eu não consigo entender o porquê que ele não levou esse prêmio. E eu venho aqui pedir para as pessoas refletirem. E eu quero que me compreendam também. Eu não estou aqui criticando o Luan, não. Eu estou aqui querendo levantar uma transparência e uma verdade em relação à não premiação do Gustavo. É tão importante esse prêmio para o Brasil que todo mundo quer ganhar. Mas a gente tem que entender que tem pessoas que precisam ter um nível de critério, quem julga, do dia a dia do artista, sabe? Do que acontece em números com o artista no Brasil. Quanto de público leva, sabe? Quantas canções gravou, quanto está baixando dessas músicas aí nas plataformas, visualizações no YouTube. O Gustavo Lima, sim, está insuperável. Você vê, eu achei muito justo, largado às traças com o Zeneto Cristiano, que foi a música mais tocada de 2018 até então. Então, assim, aí ok. Mas o Luan Santana, nesse ano, com todo respeito e o talento do Luan, esse ano era do Gustavo Lima. É igual você deixar o Ayrton Senna liderar a corrida toda e na última volta a equipe deixar o Alain Proch passar e ele ganhar a corrida. É tão importante esse prêmio para o Brasil. Dizer que no próximo ano a equipe da TV Globo, que eu sei que é muito competente, a equipe do Faustão, que eu acredito também, seja muito competente. O próprio Faustão faça uma avaliação de carreira mesmo, assim, do dia a dia. O Luan tem uma carreira meteórica, todo mundo sabe. Já levou dez troféus. Mas o dia a dia, a realidade do Gustavo Lima, vamos respeitar, hein, gente. Vamos respeitar o embaixador mesmo. E eu peço à produção do programa que avalie com mais carinho, com mais cuidado esse tipo de premiação. Sei que é votação, tem votação pela internet. Bom, galera, é isso. O que vocês acharam? O Gustavo Lima mesmo merecia o melhor do ano? Comenta aí abaixo. Se você acha que o Luan Santana mereceu também, coloca aí embaixo o que você achou sobre o prêmio, os melhores do ano. E também parabéns ao Zenete e Cristiano. Eles ganharam como melhor música do ano. E isso também, na minha opinião, não tem sombra de dúvidas que o dono desse prêmio era o Zenete e Cristiano. Tanto como melhor álbum, tanto como melhor música, só não como melhor cantor, porque o Gustavo Lima merecia, né, galera? Então, deixa o dedo no like aí, rapaziada. Se inscreve no canal. E tchau! Obrigado, apertando o botãozinho vermelho aí. E foda! Tchau!